Virando o jogo na esquerda, Pedro Rocha com a marcação do Ángel Faria, Pedro Rocha passou pelo Faria na linha de fundo, cruzamento, Luan! Gol! É do Grêmio! Luan! Luan! Teve elástico, teve drible bonito, teve jogadaça, Luan oportunista bem colocado, o Grêmio está na frente, olha o elástico aí! Ángel Faria ficou para trás, Pedro Rocha deixou o Luan. Está aí o autor do gol, está aí Luan. Bola trabalhada na entrada da grande área, bom toque de primeira, Fernandes na linha de fundo, cruzamento, Luan e o gol! Gol! É do Grêmio! Barrios! Lembrando mais uma vez, se o Grêmio fizer 7 a 0, será o melhor time da fase de grupos da Libertadores. Cata Fernandes, Lucas Barrios, segundo! Grêmio, gol de joelhos! Luan na cobrança, bateu o Luan! Gol! É do Grêmio! Luan! Luan deslocando o Salazar! 3 a 0 o Grêmio, vamos ver o apetite do Grêmio! Fernandes, boa bola para o Pedro Rocha, chegou! Pedro Rocha driblou, olha o quarto gol, Pedro Rocha! Gol! Boa bola para o Pedro Rocha, e veja mais uma vez, Fernandes deixou o Pedro Rocha na cara do gol. Grêmio 4, o Zamora 0. Goleiro no meio do gol, todo mundo filmando! Para botar nas redes sociais, é pênalti para o Grêmio, é pênalti para Luan! Defendeu o Salazar, olha a sobra! Everton dividiu ali, Salazar pegou o pênalti! De novo a cobrança, a meia altura para boa defesa do Salazar, pegando o pênalti batido. De novo a cobrança do Luan, defesa do Salazar, na sequência o Luan demora um pouco a partir para a bola. De novo a cobrança do Salazar, na sequência o Luan demora um pouco a partir do Salazar, na sequência do Salazar, na sequência do Salazar, na sequência do Salazar.